Meu plano A é te fazer feliz Meu plano B é o sucesso do plano A negar Meu plano C é voltar pra fuder Se caso der tudo errado, eu não vou voltar Meu plano A é te fazer feliz Meu plano B é o sucesso do plano A negar Meu plano C é voltar pra fuder Se caso der tudo errado, eu não vou voltar Na cima, Girão, Girão, Girão! Girão, você tá ganhando dançarino maldito? Galera, você dança pra caralho, né cachorro? Satisfação, né? Tô bem, tô bem, tô bem Aê, segunda vez na casa, certo? Satisfação, família Pois é, o track da Bahia Sprinter chega e se tapam Sprinter do Grajaú Você é track, mas nunca será Alan Tipo Alan, álcool é mais Sprinter Chega, já vai te bater Faça o meu freestyle, tá ligado aqui no proceder Só que num rap cê é cuzão Corta vento, mas não corta água Cê é avatar, então segue sua direção Fora da batalha, cê é que é pra entender Muito conhecimento para você Tá ligado nesse proceder Só que mano, a rima é tensa Corta vento, dá adidas Três linhas, xeropo, cortado igual reticença Se é que entende Rap sou verdadeiro Meu flow é português Batendo nesse sujeito Se é que entende Meu parceiro nesse dialeto Batendo nesse sujeito nem preciso manda um verbo Uuuuh Uuuuuh Manda ele Manda ele Uuuu Uuuu Uuuuh Uuuu Uuuu Uuuuh Uuuuuh Uuuuh Uuuuh Uuuuuh Uuuuh 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 Mas só que infelizmente você só mandou caô Já deu pra perceber que você é MC de Araque Falou sobre meu corta-vento, não corta água, não é bobo Não precisa ser avatar, não a batalha hoje eu corto é fogo Então, cê vai ter que acompanhar no beat Infelizmente, mano, a essência é nit Você só tem limite no beat, aqui tem grills Mas só que a rima que você faz não dá nem views E cê pode tentar porque sua ideia aqui nunca quis ser viu Até que hoje já te chuta lá pra puta que partiu Ah, não consegue ver, mano, porque é assim Se é a segunda vez que cê cola, mandou rima ruim Cê tá ligado como é, mano, tenta de novo Porque cê tenta, tenta, tenta e nunca ganha esse jogo Marulho para cima as duas, Splinter! Track! 1x0, track, recomece, filho! Jogava pro alto aí, família, a satisfação, rapa! E o beat do Yuri! Ei, Deus! Roo, woo, 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 woo! Tudo bom? Yeah, ei, esse é o mano Splinter Eu já vi como é que é, mas só que não tem nem brinquês, mano Porque eu tô nesse duelo Cê pode ser até o mestre Splinter Até que é o Donatello É tipo Donatello, a rima assemelha MC Donatello, que fala o que tá na telha Você nunca consegue acompanhar nessa parada, meu parceiro Porque eu chego mandando sim pra levada Jogada desembolada, aqui nessa parada Cê pode até correr, mas tá com a mente parada Não adianta ser ser uma parábola Se você fala, 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 fala Eu tô bom, não entendi nada Cusão, já viu como é que cê não acompanha Porque nesse bagulho, na Bahia, cê é nas manhas Você é nas manhas, mas só que o bagulho é loucaço Foi trinta segundos, trinta segundos, mandei pro espaço Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele, caralho! Mata ele, pô! Uou, 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 uou Falou que no meu boné tem um grills Minhas batalhas não dá views Tá ligado tio, no rap cê é cuzão Lógico que a batalha não dá views Pois eu rimo por amor Não sou puxa que quero uma visualização Se é que entende meu parceiro, você tá chafando Fazendo meu parceiro, tá ligado que agora cê é sequela Eu sou splinter, você é Donatello Donatello pintura, mas sua arte não é dela Se é que entende meu parceiro, você tá chafando Escrita vai chegando meu parceiro aqui na base Nós é rataria, você é só ratalia Pois é de Michelangelo, cê não anda de skate Se é que entende meu parceiro, já vou te bater Enquanto meu parceiro é happy aqui na indisciplina Faço meu corre por ESP, batalha Por isso que eu sou rataria, você é ratalia Uou, 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 uou Terceiro, 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 terceiro Ai, 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 quem começa? Splinter começa, terceiro, bate e volta tudo dois Jogava pro alto, todo mundo familiar Vão mandar a sintonia sincera pros moleque Rimar pra caralho aqui, certo? E o beat do Yuri? Meu Deus! E aí, som! Aquela vibe! Ei, 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 meu parceiro tá ligado Pois Spinter já vai chegando, já vai te matando Meu parceiro tá ligado aqui na disciplina Cê fala de rato, vê pra acertar o gozo Avançado, sou as quatro ratos, renascentista Tá difícil correr aí e se estressa, pô Não corre tanto, só bota o pé, cê tropeça, tô Tá complicado, tentando fazer flow Tique nervoso, seu olho até pescou Bota o pé, tropeça, meu parceiro, não procede ele Bota o pé pra tropeçar, pois não aguenta ver ninguém crescer Isso que é problema do passado, você tá sacando Por isso que Spinter chega aqui e vai assimilar Ei, esse sempre é o assunto Eu tô em pauta, não adianta, mano Porque isso aqui é de alta, cê não consegue ver Que cê é presunto, eu não preciso botar o pé Porque eu chego e cresço junto Isso é idiota, meu parceiro, desimprovisado Cê é idiota, eu tipo Harry Potter, óculos, retalho Cê é que entende, meu parceiro, o rap cê é estranho E se fosse de alta, cê vê a luz tipo espectro patrono Espectro patrono, mas cê que não tem força Porque aqui é levigado e leviosa Aqui é mágica, é tipo uma magia Só que eu faço a mágica, pô, sumiu sua poesia Não é lingade, leve e ouça, você é escroto Manda o próximo é ele em si, lingade, leve e outro Cê é que entende, cê tá safado Por isso que Spinter vai seguir o papadão, vai assim Ei, lingade, leve e outro Apoio pra CMC, lingade, você apoiou de novo Os outros pais, cê conseguiu entender essa fita Mano, não faz negação, a ideia é dita Paz e faz palmas nessa batalha Vamo lá, vamo lá, vamo lá Barulho para cima as duas, Splinter Track Splinter pra cima a fazer Ô louco mano